E pelo menos sete pessoas morreram e três estão desaparecidas após a tragédia que aconteceu em Capitólio, no interior de Minas Gerais. Uma rocha se soltou de um paredão e atingiu quatro lanchas no balneário de Escarpas do Lago. Ao vivo de Belo Horizonte, o repórter Rodrigo Cabral traz as informações. Rodrigo, boa noite a você. Atualiza a gente sobre essa tragédia. Boa noite, Zócoli. Boa noite a todos. Chove sem parar aqui em Minas Gerais desde o final do ano passado. E nas últimas 48 horas, quase todo o estado vem sendo atingido por um grande volume de chuva. Diversas cidades registram transbordamento de rios e inundações. A maior tragédia aconteceu hoje, no começo da tarde, em Capitólio, a 300 quilômetros de Belo Horizonte. Até agora, os bombeiros confirmaram sete mortos e mais de 30 feridos no acidente provocado pelo desprendimento de uma rocha gigantesca no balneário de Escarpas do Lago. Escarpas do Lago. A informação inicial era de 20 desaparecidos. Há poucos, os bombeiros atualizaram para três, depois que os militares conseguiram contato com as pessoas. Esses três desaparecidos estavam na lancha que foi diretamente atingida pela rocha. Pelo menos três embarcações que transportavam até 20 pessoas foram atingidas. Algumas vítimas estão internadas em estado grave. Veja na reportagem. O deslizamento ocorreu por volta de meio-dia e meia. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que a rocha se desprende do paredão e atinge três lanchas. As embarcações levavam grupos de até 20 pessoas. Algumas foram arremessadas para o alto. Esta gravação foi feita por outro ângulo. Segundos antes, passageiros de uma das lanchas tentaram avisar as outras pessoas que estavam no balneário sobre o deslizamento. Sai daí, Zé! Sai, ó! Sai, ó! Sai, ó! Sai! Nossa! Motor! 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 Puxa lá, velho! Puxa lá! Puxa, puxa, puxa! 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 Puxa, puxa! Puxa! Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, uma tromba d'água na região pode ter feito com que as pedras deslizassem e caíssem de uma altura de mais de cinco metros, atingindo as lanchas. Temos tido chuvas intensas em todo o estado de Minas Gerais. Os solos, eles estão muito saturados com água. Então, a questão é que essa água está infiltrando e pode ocasionar deslizamentos. Sobre esse caso específico, de fato, vai ter que ser periciado e o inquérito vai demonstrar o que ocorreu e quais são as causas. O acidente aconteceu no condomínio de Escarpas do Lago, que atrai muitos turistas nesta época do ano. Além dos mortos na tragédia, 32 pessoas foram atendidas em hospitais da região, a maioria com ferimentos leves. Dessas, 23 foram liberadas da Santa Casa de Capitólio. O governador de Minas, Romeu Zema, disse nas redes sociais que o estado sente a dor da tragédia em Capitólio. Em nota, a Marinha do Brasil informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas e circunstâncias da tragédia.